Música O aviso está destacado. A partir do próximo dia 15 de setembro, todas as companhias aéreas devem operar no Terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho. A Azul, única a operar no Terminal 2, conclui sua transferência para o 1 nesse período. Eu uso sempre a Azul aqui no Terminal 2. Não é um terminal confortável, né? Um terminal bem apertado, banheiros congestionados. Eu acho que a mudança para o Terminal 1 vai ser bem melhor, vai dar mais conforto a todos os usuários. Com as mudanças, o Terminal 1 passa a se chamar Terminal de Passageiros e o 2, prédio administrativo da Frapor Brasil. No Terminal Antigo está a conquista do espaço de Aldo Locatelli. Ao se tornar local de administração, a obra poderia ficar longe do público. Por isso, encontramos muita gente fazendo fotos. Entre eles, seu José. Quando eu era criança, a primeira vez que eu vim a Porto Alegre, eu vim num aviãozinho da Varig, um Douglas. Nós pousamos no Salgado Filho, uma chuvarada, e me chamou atenção esse painel aqui, porque vim de fora, carazinho, cidade pequena. Me chamou muita atenção esse painel, achei muito bonito. E espero que o público possa vir ver o velho terminal aí do Salgado Filho. De acordo com a empresa, mesmo como local de administração, o prédio seguirá aberto em horário comercial para quem quiser ver a obra. A Frapor apresentou as primeiras mudanças em abril deste ano, quando o check-in dos voos domésticos foi transferido para uma nova área construída. Agora, o Internacional deve ficar nessa área, o check-in A. As duas áreas de check-in ficam no segundo andar, já os embarques estão no terceiro. Eu achei ótima, ótima, maravilhosa. Achei muito bom. Melhoria para a gente é sempre ótima, né? Se for para melhor, tem mais é que mudar, com certeza. Vai ficar show. A segunda fase de ampliação do Salgado Filho é o aumento da pista em quase um quilômetro. Para isso, é preciso terminar a transferência das famílias da Vila Nazaré, que fica no entorno. O processo está em andamento e a Frapor planeja terminar as obras em 2021. A Caixa Econômica Federal inicia nesta semana o pagamento de até R$ 500,00 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Os repasses serão feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários. O valor será depositado automaticamente na próxima sexta-feira para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa. Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto recebem a partir do dia 27 de setembro. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro. Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão crédito automático na conta poupança. A quarta-feira começou com um tempo instável em parte do estado. Na metade sul, nuvens carregadas provocaram chuva forte com rajadas de vento e descargas elétricas. No decorrer do dia, estas áreas de instabilidade ganham força e as precipitações avançam por todo o Rio Grande do Sul. O norte e a região metropolitana registram pancadas fracas, alternadas com períodos de nebulosidade. Em Porto Alegre, a tarde será nublada com pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 15 e 22 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima é de 13 e a máxima chega a 17. No norte, em Erexim, os termômetros marcam entre 17 e 30 graus. Uma sessão de cinema, olhos vidrados no telão. Hoje foi dia de exibir mais um dos 14 materiais que integram a amostra de audiovisual gaúcho, que vai circular o interior do estado. A amostra adentro, a amostra do cinema interiorano gaúcho, é uma amostra de filmes que foram ou gravados ou a produção é composta por diretores, atores do interior do Rio Grande do Sul. Então, o cenário é o nosso interior. E esses filmes pouco rodaram, ou praticamente não rodaram, não circularam nessas cidades. Então, o objetivo dessa amostra, desse projeto cultural é isso, é fazer o interior se ver no cinema. Então, a curadoria foi feita selecionando filmes de diversas cidades e vai circular por sete cidades. Então, com esse objetivo do interior se ver. São filmes premiados em festivais que circularam muito em capitais, mas é agora o interior de estar com essa oportunidade de estar se enxergando. A programação segue até o próximo domingo no Sesc Lajeado. Depois, segue para a cidade de Três Passos. E os filmes devem ser exibidos para alunos e comunidade em geral. Na sexta-noite, a sessão é aberta ao público em geral. Não temos, por enquanto, nenhuma escola agendada. Essa sessão de sexta-noite, se tiver tempo bom, nós vamos fazer um cinema ao ar livre aqui no nosso espaço, na nossa lateral, onde a gente tem um grafite novo. Então, a gente vai estar explorando esse ambiente. A gente convida todo mundo que vier, traga sua cadeira. Pode trazer chimarrão, pode trazer pipoca. E essa sessão é especial porque ela vai ter o cine-debate. Então, tanto o Henrique, que é o curador dos filmes, quanto a produção do filme Música para Quando as Luzes Se Apagam, que é do diretor lajadense Ismael Caneple, vão estar presentes para fazer esse cine-debate. E a mostra, então, encerra no domingo, uma sessão às 16h30. Essa sessão também é aberta à comunidade em geral. Ação que já é rotina no Sesc de Lajeado. A gente tem várias pessoas do nosso cine-clube participando. Como eu coloquei, o Sesc tem sessões sistemáticas de cinema, sempre na segunda quarta-feira do mês e no último domingo. Então, esse público já está acostumado a vir, a fazer o debate depois. Então, é um público que o Sesc já tem. Claro, convidando. Essa mostra teve uma proporção maior. Então, a gente está muito feliz em estar recebendo ela aqui no Sesc. Música Há 90 anos, o prédio, situado na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, era batizado de Força e Luz. Ali, na Rua da Praia, ponto de encontro e de comércio, se estabeleceu a empresa norte-americana Foreign Lion Power, distribuidora e vendedora de eletricidade. A companhia viria a ser encampada em 59 e o prédio se tornaria sede da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Tombado pelo governo do estado em 84, hoje é o Centro Cultural Seérico Veríssimo. Um espaço de mais de 2 mil metros quadrados, dedicados à preservação da memória e da cultura. São seis andares totalmente dedicados à cultura no coração da Andradas, né? Então, ao entrar, você vai ter salas expositivas, vai ter um auditório com 158 lugares e muitos cursos. A gente tem salas de atividade para teatro, para desenvolvimento de cursos de cinema, de roteiro, de música. Temos uma sala com piano, uma especial para artes visuais. A gente está bem equipado para receber muitos projetos. No sexto andar, o destaque é o Memorial Érico Veríssimo, que reúne objetos do autor, como seus originais, manuscritos, cadernos de anotações, desenhos, fotos e correspondências, além, claro, de suas obras, entre romances, contos e traduções. Cartas de próprio punho e entrevistas preservadas garantem uma imersão no contexto e na obra do autor. Já no terceiro andar, o visitante é incentivado a interagir com a obra de Érico e uma área infantil aproxima ainda mais o autor de seus pequenos leitores. Juntos, a gente conseguiu oferecer para os visitantes uma rara amostra do trabalho do escritor, bem completa, bem interessante. Tem uma parte interativa e uma parte expositiva bastante explicativa dos originais e da técnica de trabalho dele, bem curiosa, bem interessante de ver. Só o passeio pelo prédio, que tem um estilo bastante peculiar, é garantia de uma divertida rememoração. A edificação foi restaurada em 2002, mas preservou suas características, como a influência francesa. Foi tombada em 94 pelo IFAI, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Na época, já era sede do Museu de Eletricidade do Rio Grande do Sul, que é uma das surpresas que o visitante encontra no segundo andar. Com relíquias como peças publicitárias do século XX, candeeiros a querosene e outros equipamentos elétricos que foram substituídos com o avanço da tecnologia, o espaço é muito procurado por escolas, mas entretém curiosos de qualquer idade. Tem todo um acervo técnico, com mais de 3 mil itens, contando a história da eletricidade aqui na casa. O andar térreo recebe regularmente exposições, mas quem optar por usar as escadas também irá deparar com obras, mas que compõem o acervo de artes visuais do centro. Cerca de 100 peças estão na reserva técnica e se impõem no espaço, como as lagartixas de Lia Menabarreto. No quarto andar estão o auditório Barbosa Lessa e a sala O Retrato, que recebem regularmente espetáculos e palestras. Outras salas do centro são destinadas a receber oficinas e atividades variadas, cujos ocupantes são escolhidos pelo centro mediante inscrição no site. É um espaço muito acessível, tanto para o público quanto para os proponentes, porque a gente não trabalha com sistema digital, existe um formulário na internet que fica disponível o ano todo para quem quiser propor projetos aqui, e é um sistema de contrapartida. O espaço se sustenta com o apoio do Grupo CE, um incentivo do Grupo CE, mas com a contrapartida dos proponentes que veem aqui no espaço o seu trabalho desenvolvido e a sua contribuição também, através de lâmpadas, materiais, eles conseguem ver e fazer parte da estrutura da casa. O espaço é mantido com investimentos da CE e de leis de incentivo. A variedade de opções convida o visitante a esticar a permanência. E para quem quiser se programar, o Centro Cultural CE Érico Veríssimo recebe visitas de terça a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite, e no sábado, das 11 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. E no sábado, o E no sábado, da 1 da manhã às 6 da noite. Legenda Adriana Zanotto